Você já falou assim, não, vou ligar a televisão aqui pra ver qual sabão em pó melhor que é pra usar. Ninguém. Entende? A pessoa assiste televisão pra quê? Pra se distrair, pra se informar. E a mesma coisa aqui no Instagram. Por incrível que pareça, o Instagram é igual a televisão. E o que você está fazendo, querido amigo urumino? Eu sou um pouco incisiva às vezes, não é mesmo? Pode dizer chata, né? O que você está fazendo? Você está fazendo igual a essa televisão aberta aí que está passando só propaganda. Olha esse amigo urumino, olha esse, olha esse, olha esse, olha esse. As pessoas que estão aqui em cima, quando ela encontrar, ela vai comprar. Porque ela já está procurando, tá? Mas se você não alcançar esse mínimo, esse mínimo de cliente aqui, acabou com você. Entendeu? O que que acontece? Por que que tem gente que fala, ah, mas eu conheço uma pessoa que tem um feed vitrine. Só posta amigurumi, amigurumi, amigurumi. E ela tem não sei quantos mil seguidores e a agenda dela é lotada. O que que acontece? Essa pessoa vai precisar de muito mais tempo, muito mais tempo. Porque ela vai ter que trabalhar muito pra pegar uma fatiazinha desse mercado aqui, ó. Entende? Ela vai conseguir, ela vai conseguir. Consegue, amigurumi, eu falo pra vocês, amigurumi é uma coisa muito lucrativa. Todo mundo consegue. Maria, que era a mais nova, deu conta, você dá conta também. Então ela trabalha muito pra conseguir. E aí ela faz o quê? Trabalha, faz preço baixo, faz promoção. Até que essa pessoa indique pra outra pessoa, que indica pra outra pessoa. E ela tem um atendimento muito bom, que volta a comprar com ela e pererê, pererê, parará. Então você vai demorar muito mais. Eu, eu não tenho tempo pra perder dinheiro. Gente, essa frase foi boa, hein? Eu não tenho tempo pra perder dinheiro. Gostei?